Nós já falamos de castração pediátrica, com o card passando aqui, para quem interessar sobre isso objetivamente, nós já falamos também de castração de machos, no vídeo cujo link é esse que está passando aqui, e hoje nós vamos falar da castração de fêmeas para fechar esse triunvirato, vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário no meu canal Amigo dos Bichos, e peço o apoio de vocês, deixando o like se gostarem desse vídeo, e eventualmente, dando uma olhada nos 50 outros vídeos de temas variados sobre o nosso assunto preferido. Inscreva-se, é grátis, e isso ajuda na divulgação do nosso canal aqui no YouTube. Então nós vamos falar hoje de castração de fêmea. Em relação à castração do macho, ela é mais invasiva, é uma cirurgia clássica, é uma cirurgia que não tem grandes dificuldades na medida em que ela é realizada em um corpo são, em um organismo sadio, e de qualquer forma, é uma cirurgia em que nós acedemos à cavidade abdominal. Então, em relação à envergadura, ela é equivalente a toda e qualquer cirurgia abdominal, e tem sua importância. Evidentemente, realizada sob anestesia geral, idealmente com a concorrência de um veterinário anestesista, e deve ser realizada de forma programada logo após a recepção dos diversos exames laboratoriais pré-operatórios, ligados à função cardíaca e às funções orgânicas de uma forma geral. Opera-se um cachorro sadio. É uma cirurgia muito importante em vista dos objetivos por que se faz a castração. Tem vários motivos, e basicamente, as vantagens dessa cirurgia, ao mesmo tempo que se impede uma fêmea de ter filhotes, nós nos livramos também do aspecto um pouco incômodo do cio, especialmente no proestro, quando existem as pequenas gotas de sangue que a fêmea deixa onde ela está alinhada. Evidentemente, elimina-se o risco de ter filhotes, mas também aquela fila de machos na frente do portão, que percebem pelos odores que a fêmea está no cio, o estresse da fêmea tentando responder aos machos, tudo isso é eliminado completamente. Quanto mais cedo for feita essa cirurgia, e eu pessoalmente sou partidário de uma castração pediátrica, e eu vou explicar mais tarde, quanto mais cedo menor o risco de aparecimento de certos problemas de terceiridade, como por exemplo os carcinomas mamários, que são estrogênio-dependentes. Elimina-se a fonte de estrogênio, elimina-se a fonte de progesterona, fazendo-se essa castração juvenil. Nas fêmeas, nós temos também, e os estudos científicos provam isso, um aumento da longevidade da ordem de 25% a 26%, isso evidentemente ligado ao risco de tumorações, que é estatisticamente retirado, ao risco de acidentes de animais que fogem, e a uma vida um pouco menos estressante, um pouco mais calma, uma vez que se elimina completamente esse aspecto reprodutivo. Muitos são contra a castração juvenil, e entre outros argumentos eles alegam que os órgãos reprodutivos ficam juvenis, e isso não é bom para o cachorro. Honestamente, eu não vejo bom senso nesse argumento, pois um filho de dois meses utiliza seus órgãos reprodutivos como órgãos excretores, e isso funciona muito bem. Ora, uma vez que a castração é feita, a única utilização desses órgãos reprodutivos é a excreção, é a urina, eliminação de urina. O cachorro não precisa mais para funções reprodutivas, então se eles restam relativamente envolvidos, isso não causa problema algum, nem para o macho, nem para a fêmea, que continuam fazendo o mesmo xixi que eles conseguiam fazer quando eles tinham dois meses. Então eu não vejo nenhum fundamento nesse argumento. Há quem diga também que as epífises dos ossos se fecham um pouco mais tarde, então o cachorro pode ser um pouco maior, também refuto esse argumento, porque o tamanho do cachorro não é apenas ligado aos aspectos hormonais, e esses aspectos são quase simbólicos, quando nós colocamos na mesma balança os aspectos ligados ao comportamento, as atividades que o cachorro faz, a vida mesmo que ele leva, e muitos outros aspectos, incluindo, por exemplo, e talvez seja o principal, a alimentação. De qualquer forma, quando se fala de castração, vocês podem ouvir tudo e o seu contrário, de forma fundamentada, de forma bem argumentada, e não existe uma resposta falsa. Em suma, é uma questão de escolha, é uma questão de posicionamento filosófico. Quem acha que está certo, tem suas razões, quem acha que está errado, tem suas razões. Depois pode-se debater a infinito e ninguém vai chegar a uma conclusão. Em todo caso, quanto à técnica, existem duas formas de proceder à castração da fêmea, basicamente, que são a ovaryectomia e a ovario-esterectomia. A ovaryectomia consiste na retirada somente dos ovários, enquanto a ovario-esterectomia retira-se tudo, útero, trompas e ovários. Mais uma vez, pessoalmente, eu acho importante que tudo seja retirado, uma vez que o que fica não tem mais sua função. Então, quem defende somente a ovarioectomia, o faz pela simplicidade dessa cirurgia em relação à outra, mas faz torcendo para o que provavelmente acontece, que é a involução dos outros órgãos, em vista da ausência de hormônios, uma vez que os ovários são retirados. Como eu disse, eu prefiro a ablação total. Resolve o problema e não se fala mais nisso. Quando você deixa o útero, ele é um pequeno risco que essa não involução possa causar uma piometra tardia ou outros problemas ligados à parede uterina, metrites, etc. Enfim, existem duas possibilidades em técnica cirúrgica. A primeira é um pequeno corte nos flancos, quando se trata em especial da ovarioectomia, de forma a aceder aos ovários exatamente onde eles estão, retirá-los e não se fala mais nisso. E a segunda é um acesso pela parede ventral, a linha alba, com um corte relativamente pequeno, que vai variar com a destreza do cirurgião, e corte através do qual os ovários são alcançados, faz-se a hemostasia, retira-se os ovários, ao mesmo tempo segue os cornos uterinos e o útero até o cérvix. Então é uma cirurgia relativamente simples que deve levar entre 20 e 25 minutos, que não tem grandes surpresas, mas que exige um pós-operatório um pouco mais controlado do que no caso da castração de machos, em que a cavidade abdominal não é alcançada. Exceção feita quando ele há criptorquidia, isso não se falou no vídeo, mas quando um dos testículos está ainda no ventre, ele tem que ser buscado no ventre, e aí a cirurgia é bem parecida, em relação à importância, bem parecida com a ovarioesterectomia. Enfim, é uma cirurgia que pede a atenção do tutor em relação à desinfecção, especialmente nos primeiros dias, mas eu tenho uma tendência, e essa é uma aproximação pessoal minha, de separar em cinco primeiros dias e cinco últimos dias. A retira dos pontos se faz em oito a dez dias no veterinário que praticou a cirurgia, que faz uma consulta pós-operatória que deve estar incluída, aliás, no processo total. E nesses cinco primeiros dias, toma-se muito cuidado de forma a evitar a eventração, que a cachorrinha não toque na zona ferida, utilização eventual de um colar elizabetano, utilização daquela roupinha pós-cirúrgica que impede o cachorro de se coçar lá onde está cicatrizando, e um curativo ao menos diário ou duas vezes por dia com colocação de desinfetante, limpeza com soro fisiológico e um desinfetante que pode ser uma cloroxidina ou qualquer coisa parecida. O veterinário normalmente receita isso logo depois da cirurgia. E na segunda metade, os cinco últimos dias, é uma atenção especial em vista da cicatrização, porque aí coça mesmo e a cachorrinha vai querer se coçar. Então, tentar desviar a atenção dela na medida em que a gente pode estar presente, e atenção especial em relação a essa roupinha, e principalmente ao colar elizabetano, nesse caso. Atenção também a cães que vivem em comunidade com outros cães. Quando você tem dois, três cães dentro de casa, sempre os dois outros vão estar especialmente interessados no que aconteceu com a que foi operada, e é interessante ou separar na medida do possível, ou pelo menos guardar um certo controle. Enfim, minha experiência pessoal com a Arnica, ou com comprimidos, ou colocada no local, é incrível como esse produto acelera a cicatrização. Uma cicatrização que normalmente leva oito a dez dias, para que nós possamos retirar os pontos de estrutura, com o uso rigoroso da Arnica, mesmo antes da cirurgia, começa-se antes e vai-se até a hora de retirar dos pontos, a cicatrização com seis dias já está muito, muito avançada. E isso é um aspecto que eu sempre achei espantoso, que eu sempre utilizei, e que sempre tive resultados muito bons. É isso que nós poderíamos dizer em relação à castração das fêmeas. E até breve, para um outro vídeo. E até breve, para um outro vídeo.